Jair Rosa Pinto, nascido em Barra Mansa, no dia 21 de março de 1921, foi um dos principais jogadores brasileiros das décadas de 40 e 50 ídolo histórico de Flamengo, Palmeiras, Santos e Vasco. Era conhecido como Jaja de Barra Mansa, em alusão à sua cidade natal. Jogou nas categorias de base do Barra Mansa e do Vasco.